O servidor fazendado que tomar ciência do não pagamento ou do pagamento a menor do ITCD deverá, deverá, lavrar auto de infração ou comunicar o fato à autoridade competente. Isso no prazo de 24 horas sob pena, sob pena de sujeitar-se a um processo administrativo, civil e criminal pela sonegação da informação. Lavrado o auto de infração, o contribuinte será notificado para pagar ou recorrer, apresentando defesa no prazo de 30 dias. O auto de infração observará a tramitação e os procedimentos previstos nessa lei e também nessa outra lei, naquilo que lhe for aplicável. O contribuinte quer só negar bens ou direitos, omitir ou falsear informações da declaração ou deixar de entregá-la ficará sujeita a uma multa de 20% sobre o montante do imposto devido. O disposto nesse artigo não se aplica no caso de bens sujeitos à sobrepartilha, o qual terá tratamento tributário dispensado aos demais bens declarados, quando da abertura da sessão ou no decorrer do inventário. Os responsáveis tributários que infringirem o disposto nessa lei ou concorrerem de qualquer modo para o não pagamento ou pagamento a menor do imposto, ficam sujeitos às penalidades estabelecidas para os contribuintes, sem prejuízo de sanções administrativas, civis e penais cabíveis. Apurando-se o valor atribuído à doação em documento particular ao público tenha sido inferior ao praticado no mercado, aplicar-se-á aos contribuintes multa equivalente à diferença entre o imposto recolhido e o legamento exigido, sem prejuízo da exigência deste e de outros acréscimos legais. Sujeita-se a uma multa de 100% do valor do imposto, do imposto devido, quem utilizar ou propiciar a utilização de documento relativo ao recolhimento de TCD com autenticação falsa. A entidade de previdência complementar, asseguradora ou instituição financeira que descumprir a obrigação prevista no artigo 20A, sujeita-se a uma multa de 5 mil UF e MGs por plano de previdência privada ou seguro, na hipótese de omissão de documento entregue ao fisco. Bom, o artigo 20A fala que as instituições da previdência complementar, seguradoras e instituições financeiras são responsáveis pela retenção e recolhimento do TCD devido ao estado na hipótese de transmissão causa-morte ou doação de bem, direito ou direito sob sua administração custódia, inclusive aquele relativo ao plano de previdência privada e seguro, e seguro nas modalidades de plano gerador de benefício livre, PGBL, e vida gerador de benefício livre, PGBL, ou semelhante na forma e prazo e condições previstas em regulamento. E aqui o artigo 20B fala que a entidade de previdência complementar, seguradoras e instituições financeiras que descumprir aquela obrigação, aquele artigo 20A que a gente acabou de ler, vai estar sujeita a essas multas, 5 mil UF e MGs por plano de previdência privada ou seguro, na hipótese de omissão, de omissão em documento entregue ao fisco, ou então 50 mil na hipótese de não cumprimento da entrega de informação. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os efeitos a partir de 1º de janeiro de 2004.